Começando o programa, vou trazer a primeira informação, chamando o Marco Salles para falar do orçamento do município. Marco Salles, bem-vindo, feliz ano novo. É com você com a informação. Aproximadamente R$ 2,5 bilhões que devem ser geridos a partir do próximo ano. A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e Gestão, a SEMPOG, oficializou através do diário oficial a promulgação da lei que estabelece as projeções de receitas e despesas do município para o ano de 2024. Medida essa que foi sancionada pelo prefeito Hildon Chaves após aprovação da Câmara Municipal, delineia um orçamento robusto e equilibrado para impulsionar as iniciativas tão cruciais no último ano de gestão, que é o ano de 2024. O orçamento registrou um crescimento de 12,6% em relação ao de 2023. Total de recursos previstos será de R$ 2,640,866,379. Desse montante, R$ 1,755,045,904 são destinados ao orçamento fiscal. Enquanto R$ 885,820,475,00 compõem o orçamento da Seguridade Social voltado ao financiamento de políticas de saúde, Previdência Social do Regime Geral de Previdência e Assistência Social. A relação orçamentária prevista para cada pasta em Porto Velho no ano de 2024 é a seguinte, vou apontar agora para você. Câmara Municipal, R$ 69 milhões aproximadamente. Fundo Cultural, mais de R$ 6 milhões. Endur, aproximadamente R$ 38 milhões. A SGG, R$ 13 milhões. A Controladoria Geral, pouco mais de R$ 1,5 milhão. A Procuradoria Geral, cerca de R$ 54 milhões. A SEMPOG vai gerir R$ 33 milhões. A SEMFAS ultrapassa cifras dos R$ 163 milhões. A SEMAD acima dos R$ 853 milhões. A SEMUSA, que trata sobre a saúde, supera os R$ 478 milhões. A SEMED, que trata sobre a educação, por exemplo, gira em torno de R$ 644 milhões. A SEMUSB, que é de serviços básicos, serão R$ 68 milhões destinados. E a SEMOB, que também é uma das pastas mais importantes, deve gerir quase R$ 98 milhões. A SEMASF, que é de assistência social, mais ou menos R$ 22 milhões. A SEMES, que é do esporte, pouco mais de R$ 5 milhões. A CENTRAN, que é de trânsito, aproximadamente R$ 25 milhões. A SEMAGRIQ, da agricultura, cerca de R$ 23 milhões. A SEMA, que trata sobre o meio ambiente, por volta de R$ 11 milhões. A SENDESTUR, que faz esses trabalhos de desenvolvimento econômico, social e turístico da cidade, vai gerir acima de R$ 3 milhões. A SEMU, que é da regularização fundiária, essa questão das reformas agrárias, enfim, de habitação, o orçamento supera os R$ 6 milhões. E a SEMESC, que é de obras especiais, quase R$ 2 milhões. Essa distribuição orçamentária delineia os investimentos planejados para cada setor da administração municipal ao longo do próximo ano, refletindo também as prioridades e áreas estratégicas estabelecidas para o desenvolvimento e o progresso dos munícipes da capital. Eu volto com você. O que o Marcos Salles trouxe detalhes, como está dividido, é claro que o prefeito vai ter como fazer remanejamento também. E vai conduzir os negócios do município com base nesse documento chamado Orçamento de 2024. Orçamento de 2024.